Meu nome é Alexandre Bertin, eu sou proprietário da Sapucaia e gostaria de falar um pouco com vocês sobre terceirização de produtos. O que é a terceirização? Quando nós produzimos uma bebida para uma pessoa que não tem a fábrica e que gostaria de ter um produto com a marca dele, ele nos procura e a gente então faz esse produto para ele, dentro de todos os regulamentos, de toda a legislação, um produto correto, legalizado. A Sapucaia atua num setor de bebidas premium de bebidas bem feitas, vamos dizer assim. Nós fazemos aqui os processos de maneira artesanal, manualmente, utilizando matérias-primas de qualidade, produzimos cachaça, gin, rum, vodka, saquê e outras bebidas artesanais também. Por que que nós fazemos a terceirização se nós temos nossas marcas, nós temos nossos produtos no mercado? E por que que a gente faz a terceirização se nós temos os nossos produtos? Em alguns mercados, e o de cachaça principalmente, existe um grande número de produtos irregulares no mercado. Em outros mercados também, na área de bebidas. A gente pode colaborar com isso, ajudando pessoas a terem e a colocar os seus produtos legalmente no mercado. Isso para nós é importante. Esse é um dos motivos que faz a gente terceirizar. O mercado de produtos bem feitos, de produtos de melhor qualidade, artesanais, ele está em evolução. E é necessário que a gente tenha muitos educadores no mercado, ou seja, pessoas que entendem desse tipo de produto, atuando no mercado, visitando, comunicando, explicando o que é isso. Quando a gente terceiriza um produto para uma outra pessoa, essa pessoa também se torna um educador no mercado. E isso nos interessa, porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem hoje no mercado em mostrar para as pessoas os diferenciais que um produto de boa qualidade tem. Em terceiro lugar, a gente também terceiriza porque somos procurados, temos um portfólio grande de produtos, podemos terceirizar em diversas áreas, em muitos segmentos. Então, a gente é procurado e isso é uma fonte de renda extra para a nossa empresa e se torna também parte do faturamento. Então, essas questões são importantes para a gente estar esclarecendo e deixando o pessoal que nos procura já de antemão bem informado sobre isso. Como funciona a terceirização? Regra geral, existe um procedimento fiscal para se realizar a terceirização. Então, ela acontece com o dono da marca, o CNPJ proprietário da marca, enviando os insumos, garrafas, tampas, rótulos, caixas de papelão, para que a gente faça a industrialização para ele. Nós vendemos o líquido, produzimos, entendemos qual é o produto que ele quer fazer e fazemos o processo de envase, destilação, rotulagem e todo o processo até a finalização do produto. E devolvemos o produto legalizado, feito corretamente dentro de um estabelecimento que possui registro no Ministério da Agricultura para fazer esses produtos, que possui registro na Receita Federal, que tem selo de identificação, de controle do IPI, etc. Nota fiscal e tudo mais. Então, dessa forma, quem nos procura consegue ter um produto legalizado. Da nossa empresa, ele só paga normalmente, via de regra, o líquido que nós desenvolvemos junto com ele e a mão de obra para fazer o envase do produto. Espero que esse vídeo ajude, então, a deixar um pouco mais claro como funciona a terceirização aqui com a sapucaia e eu permaneço à disposição. Nós temos uma página na internet, em nosso site, onde tem essas informações e um formulário para que seja preenchido. Então, é isso por enquanto. Fico à disposição. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.